Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Intruso na TV Querido Luciano, escrevo para você para contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás junto ao meu filho, na época com 3 anos de idade. Eu estava ocupada fazendo tarefas domésticas quando ele pediu para assistir um filme. Naquela época, ainda assistíamos filmes em DVD. Eu planejava colocar o filme para ele e continuar com o que eu estava fazendo. Mas quando o filme começou, os trailers e os comerciais que sempre apareciam nos filmes não estavam lá. Em vez disso, chamou a minha atenção uma casa completamente bagunçada, lixo pelo chão, móveis velhos e sujos que apareceram na tela. De repente, eu vi três crianças pequenas sentadas em um sofá que pareciam assustadas. Depois disso, eu vi uma TV antiga, daquelas de tubo muito usadas antigamente, e nela não havia nada além de estática. No meio da tela, havia um homem gordo, careca e sujo, sentado em uma poltrona. Isso me provocou um terror absoluto, porque naquele momento ele se virou e olhou para mim. E eu sei que isso parece incrível, mas eu juro que aconteceu. Ele não só me olhou, como em um certo momento ele se levantou da poltrona e pareceu se aproximar, como se quisesse sair da televisão. Luciano, minha reação foi desligar tudo, e meu filho só me perguntou se algo estava errado. Eu disse que estava tudo bem para não assustá-lo, e quando meu marido chegou à noite, eu contei o que aconteceu, e ele perguntou se eu não tinha cochilado. Então ele colocou o filme de novo no aparelho, e dessa vez ele passou normalmente. Da minha parte, eu nunca mais coloquei aquele DVD no aparelho, e o acabei jogando fora. Eu não sei o que teria acontecido se tivesse deixado meu filho sozinho naquele momento, e até hoje eu não entendo o que eu vi. Eu espero que tenham gostado da minha experiência, e apesar de ser bastante estranha, eu juro que ela aconteceu de verdade, e eu não estou inventando. Infelizmente, ao longo da minha vida, eu experimentei vários eventos paranormais. Com o tempo, eu enviarei outras histórias. Muito obrigado, e um abraço a todos os inscritos. A Possuída Olá Luciano, eu sou o Eric, da cidade de Santo André, em São Paulo. Eu vou contar algo que aconteceu com a minha avó e a sua irmã há anos. Minha avó já não está mais entre nós, que Deus a tenha em sua santa glória. Mas toda vez que eu passo pelo hospital, onde ela passou uma tarde com a irmã dela, eu não consigo deixar de me lembrar de uma história que ela me contou. Ela tinha cerca de 70 anos quando tudo aconteceu. Minha avó era daquelas pessoas que não parava quieta. Ela estava sempre ocupada, sempre cuidando dos outros, e ela simplesmente não gostava de ficar parada. Naquela tarde, ela acompanhou sua irmã ao hospital, pois a minha tia avó sofria de problemas no sistema nervoso, e os médicos não conseguiam identificar o que ela tinha. O hospital estava lotado de gente, o que é algo normal, suponho, em um hospital público. Elas estavam sentadas naqueles corredores estreitos, cercadas por doentes, esperando camas por todos os lados, e o barulho era tão intenso que não te deixava pensar. Minha avó sempre dizia que aquele hospital tinha mais almas penando do que pacientes se curando. O cheiro de remédio e desinfetante impregnava tudo, entrava em você e não tinha como se livrar dele. Enquanto elas esperavam, minha avó não parava de olhar ao redor e disse que sentia uma opressão no ar, como se algo não estivesse certo. Foi quando uma das enfermeiras passaram com uma mulher deitada em uma maca. Ela parecia que havia passado por uma cirurgia, pois ela tinha curativos no abdômen. Ela a deixou ao lado do corredor em frente onde estavam minha avó e a sua irmã, enquanto foi buscar alguma coisa. Minha avó me contou que inicialmente não deu muita atenção para a mulher. No hospital, você vê de tudo e já se acostuma. Mas algo naquela mulher a perturbava. Ela estava muito quieta e sua pele tinha uma cor estranha como se fosse feita de cera. Os minutos passavam, as pessoas continuavam suas atividades e minha tia seguia com o olhar perdido. De repente, a mulher na maca abriu os olhos tão rápido que a minha avó deu um pulo. O olhar da mulher era vazio, como se não visse nada ou como se visse algo que mais ninguém podia ver. Ela abriu a boca e começou a falar palavras estranhas como se estivesse falando em código ou estivesse possuída. Minha avó não soube explicar. Minha avó não soube explicar. E quando elas pensavam que aquilo era o pior, a minha avó me contou que a mulher fez algo que ninguém com estômago fraco conseguiria suportar, sem sentir vontade de vomitar. Ela segurou a roupa, a levantou e mostrou a gase manchada de sangue que cobria seus pontos da operação. Sem piscar, a mulher arrancou a gase com a mão e o sangue começou a jorrar como em uma cachoeira. Sem piedade, ela enfiou os dedos na ferida e começou a puxar. Parecia que ela queria se abrir inteira, como se quisesse tirar algo lá de dentro. Ali foi o limite. Todos começaram a gritar, os pacientes, as visitas, até alguns médicos que passavam por ali. As enfermeiras, que inicialmente ficaram estáticas, reagiram e foram segurá-la, mas a mulher estava fora de si, debatendo-se e rindo de uma forma que não era normal. As enfermeiras pediram ajuda aos gritos e chegaram dois enfermeiros grandalhões. Os quatro se esforçaram como se estivessem domando um animal selvagem. Eles conseguiram segurá-la e a arrastaram de volta para a emergência. Luciano, minha avó, conta que o hospital inteiro virou um caos. As pessoas se assustavam, algumas choravam e outras não sabiam se fugiam correndo ou se ficavam. Minha avó não se moveu de lá e ficou segurando sua irmã, olhando fixamente para onde estava a maca, como se não conseguisse acreditar no que havia acabado de ver. Ela dizia que aquilo não era desse mundo, que o que aquela mulher tinha dentro dela não era algo que a ciência pudesse explicar. Embora ela nunca tinha tido medo de ir a esse hospital, depois disso, toda vez que ela precisava ir, ela não conseguia evitar sentir um bolo no estômago. Nós não sabíamos se acreditávamos ou não, porque às vezes os mais velhos exageram, não é? Mas algo na forma como a minha avó contava essa história, como sua voz tremia e seus olhos se enchiam de lágrimas, nos fazia pensar que o que ela dizia era verdade e que nesse mundo existem coisas que não têm explicação. A oficina do meu avô Olá, Luciano. Assistindo os vídeos do seu canal, eu percebi que eu poderia enviar uma experiência e aqui está ela. Bem, o que eu vou contar é algo que vem acontecendo comigo e, sinceramente, eu já não sei o que pensar. Eu trabalho na oficina mecânica do meu avô que fica na frente da casa onde moramos. Eu tenho 19 anos e eu cresci nessa casa. Estou acostumado aos barulhos das ferramentas e ao cheiro de graxa. Mas tem coisas que têm acontecido que me fazem duvidar se o que eu vejo e ouço é real ou se eu estou ficando maluco. Há algumas semanas, depois de um longo dia de trabalho, eu fui ao banheiro que fica do outro lado da oficina. Para chegar lá, eu tenho que atravessar um labirinto de carros quebrados. Eu sempre gostei desse caminho, mas agora eu o faço com um nó no estômago. Na primeira vez que isso aconteceu, eu pensei que meus olhos estavam me enganando. Debaixo de um velho Chevrolet, eu vi mãos e pés aparecendo. Eles eram pálidos como as mãos de um fantasma. Quando eu me abaixei para olhar melhor, eles desapareceram. Luciano, naquela noite, eu tentei me convencer de que tinha sido a minha imaginação, mas então começou a acontecer com mais frequência. Sempre que eu passava por ali, eu via esses membros debaixo dos carros. Uma vez eu até senti um beliscão no meu pé. Eu dei um salto e num ato de coragem me abaixei para enfrentar o que quer que estivesse ali, mas não havia nada. Mas a noite mais aterrorizante aconteceu há alguns dias. Ao sair do meu quarto para ir ao banheiro, eu vi uma sombra negra alta e magra deslizando em direção ao banheiro. Seu movimento era incomum como se estivesse flutuando. Eu fiquei paralisado vendo como ele parou e depois se escondeu debaixo de um carro. Eu peguei uma vassoura e me aproximei tremendo, mas quando eu cheguei a sombra tinha desaparecido. Em uma outra ocasião, no banheiro, enquanto a água caía sobre mim, eu ouvi uma voz sussurrando meu nome. Eu saí correndo enrolado em uma toalha esperando encontrar alguém me pregando uma peça, mas não havia ninguém. Meu avô estava dormindo profundamente no quarto, então ele não poderia ter me chamado. Essas experiências me deixaram inquieto. Algumas noites, eu sinto como se alguém ou algo estivesse me observando das sombras. Eu ouço ruídos estranhos como ferramentas se movendo sozinhas ou sussurros bem distantes. Às vezes, as luzes piscam sem motivo aparente e eu sinto correntes de ar frio passando ao meu lado, mesmo em noites sem vento. Eu não quero falar sobre isso com meu avô, pois eu sinto que ele com certeza não vai acreditar em mim e vai dizer que eu ando jogando muito videogame. Por enquanto, enquanto nada pior acontecer, eu vou guardar esses fenômenos apenas para mim. A procissão dos mortos Bem, Luciano, essa história que eu vou contar não é minha, é do meu avô. Então, por respeito, eu vou manter o seu nome em segredo. Sempre que há uma reunião familiar, ele se senta em sua cadeira favorita, ajusta os óculos e começa a contar histórias. Segundo ele, isso aconteceu quando ele tinha cerca de 17 anos. A coisa é que um dia ele estava voltando para a casa um pouco embriagado e só para vocês terem uma ideia, o caminho da casa onde ele mora na época não era nada fácil, pois ele tinha que subir uma rua que parecia não ter fim. E para piorar, os postes de luz por lá eram uma piada, ficavam sempre piscando ou simplesmente ficavam apagados. Então, fazendo muito esforço para não tropeçar, ele estava chegando na parte em que a rua começava a subir e justo quando ele estava prestes a começar a parte mais difícil, ele notou ao lado, como se tivessem surgido do nada, um grupo de pessoas. À primeira vista, parecia uma daquelas procissões feitas em datas santas, algo comum na região. Meu avô não quis se meter em confusão e nem interromper, então ele se afastou para a calçada e ficou parado, esperando que as pessoas passassem. Assim, lá estava o meu avô esperando, mas quando a procissão se aproximou mais, a coisa ficou feia de verdade. Ele me conta que sentia um frio subindo pelas pernas e um medo que envolveu tudo ao seu redor, como aquelas nuvens cinzentas que anunciam uma tempestade. O motivo era que essa peregrinação, que à primeira vista parecia um monte de pessoas normais, estava cheia de mortos e cheia de figuras que pareciam saídas de um filme de terror. Assim, no meio deles, havia silhuetas que não era desse mundo, com rostos tão medonhos que meu avô nem mesmo conseguiu descrever. mesmo estando um pouco bêbado, ele tinha o senso comum suficiente para saber que aquilo não era desse mundo. Ele não ficou parado ali para conversar com eles e não ficou para descobrir o que estava acontecendo. Ele saiu correndo como se a sua vida dependesse disso. Ele diz que não olhou para trás nem para pegar impulso e que simplesmente correu morro abaixo como se o próprio diabo estivesse atrás dele. Uma vez que ele tinha uma distância suficiente entre ele e aquelas coisas, ele se encostou em uma parede quase querendo se fundir com ela e ele olhou para cima cuidadosamente. E aqui vem a parte que me deixa todo arrepiado. Ele diz que na rua não havia mais nada, nem sinal da procissão, nem dos mortos, nem dos demônios. Nada. Era como se a rua tivesse engolido aquela procissão. Depois de esperar um tempo e já com o coração no lugar, meu avô juntou coragem para verificar e então se aproximou com passos que nem ele mesmo queria dar, como quando te obrigam a fazer algo que você não quer fazer. E quando ele chegou, ele viu que a rua estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Luciano, ele nos contou essa história tantas vezes que eu já sei ela de cor e sempre há alguém que diz que o que ele viu foi por causa da bebida, que ele estava bêbado e ponto. Mas eu juro que quando eu escuto contar essa história, eu vejo algo em seus olhos que me faz pensar que não é invenção, que o que ele viu naquela noite, embriagado ou não, foi algo que vai além de uma simples alucinação. Graças a Deus nunca me aconteceu algo tão assustador, mas na minha família não faltam histórias assim que te fazem ficar pensando se você trancou bem a porta à noite. Todos os meus primos e tios e até minha própria mãe têm uma outra história para contar que poderia assustar qualquer um. talvez outro dia eu compartilhe alguma dessas histórias. Por hoje é isso. Luciano, obrigado de verdade por dar vida à história do meu avô com a sua voz. Eu tenho certeza de que ele teria gostado de saber que há mais pessoas que agora estão conhecendo o que ele viveu naquela noite de puro terror. E obrigado também àqueles que estão do outro lado ouvindo. Um grande abraço para todos e lembrem-se nem tudo que se vê por aí é o que parece. Cuidem-se e fiquem bem. Ô menino Olá Luciano meu nome é Milena primeiramente eu quero que você saiba que eu amo seus vídeos e desde que eu descobri o canal eu não perco uma postagem. A história que eu vou compartilhar aconteceu quando eu ainda era criança mas eu me lembro de tudo com detalhes. Esse acontecimento nunca saiu da minha mente. Luciano ir para a casa da minha avó depois da escola nunca foi a minha atividade favorita. Não me entenda mal eu gostava muito da minha avó mas a casa dela sempre me dava uma sensação estranha como se alguém mais estivesse lá conosco escondido nas sombras. Naquele dia quando eu saí da escola minha avó estava me esperando como sempre mas algo dentro de mim estava ainda mais inquieto. Minha avó percebeu meu desconforto habitual mas também percebeu algo mais profundo algo que mesmo para mim era difícil de entender. então quando ela perguntou o que estava acontecendo eu simplesmente soltei a primeira coisa que veio à minha mente algo que eu estava tentando ignorar. Havia um menino estranho com um olhar inquietante que estava nos seguindo. Eu disse a minha avó que eu havia visto ele andando pela rua e que ele agora havia entrado em sua casa e estava sorrindo tentando minimizar as minhas palavras ela perguntou onde estava o menino agora. Eu apontei para o quarto dela insistindo que ele havia entrado embaixo da cama. Ao perceber que eu não cedia a minha avó entrou na brincadeira e fomos juntas para o quarto dela. Tudo em mim gritava para que ela não entrasse mas a curiosidade era mais forte. Abrimos a porta com cautela e o quarto estava quase às escuras apenas iluminado pela luz que passava pelas cortinas fechadas. O ar estava parado quase estagnado e um silêncio incomum permeava tudo. Foi aqui? Perguntou minha avó. Embora seu tom tivesse perdido parte do seu humor anterior eu a senti e me aproximei da cama com passos trêmulos sentindo como se o ambiente tivesse ficado mais pesado. Eu olhei embaixo da cama esperando encontrar o menino feio olhando para mim com aqueles olhos vazios mas felizmente não havia nada. Ele não está mais aqui vó eu murmurei sentindo um arrepio percorrer a minha espinha. Eu tinha certeza de que algo esteve lá algo que eu não podia ver mas definitivamente eu sentia. A inquietação não me abandonou nem mesmo quando a minha avó tentou me convencer de que tudo estava bem. Eu passei a tarde brincando no chão da sala sem me afastar muito dela. Eu olhava de relance para o corredor que levava aos quartos esperando ver o menino espiando com uma expressão distorcida e essa sensação não me deixou nem mesmo quando eu ouvi um som sutil de passos leves no corredor quando eu já estava deitada para dormir. Eu me cobri até a cabeça com os lençóis e fechei os olhos com força desejando que amanhã chegasse logo. Mas mesmo agora anos depois eu ainda me pergunto quem ou o que era aquele menino feio que eu vi naquela tarde e se ele realmente foi embora ou se simplesmente ainda está escondido em algum lugar. Tchau.